Eu quero agradecer a todos vocês que saíram das suas casas e vieram aqui homenagear cada um que esteve a sua fada. Eu quero agradecer aos filhos do Imerchel e do Salvador, porque sem eles não teria esse trabalho bonito que nós temos ali. Eu quero agradecer a duas filetoras da Fundação Futural Palmares que também estão aqui neste momento.